Você quer ser que sobre cima ou deixe a sua burda ardendo Amar sua safada, fica sua safada vai Amar sua safada, fica sua safada vai Vem sedando pro pai, vai Vem sedando pro pai Vem sentando pro pai, pai, vem sentando pro pai Não tem de bater de frente, 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 e de frente Quer ser que sou agressivo, não tem de só mudar Faz novinha com todo prazer, hoje você tá tarada Pira aí, vai no tomatoma, vai, tomatoma, tomatoma Tomatoma, toma Pente a sua burda, garoto